O Cartão Líder apresenta várias vantagens e também desvantagens. Para descobrir se vale a pena tê-lo, assista esse vídeo até o final. Ele é emitido pelo Bradescard e conta com diversas vantagens, como desconto em dentistas, no estudo para o vestibular, proteção para o cartão de crédito e outras funções. Além de dar 10% de desconto na primeira compra, você pode parcelar em 5x sem juros ou em 12x fixas. No entanto, se você fizer uma compra 10 dias antes do vencimento, terá até 40 dias para pagá-la. Em relação às taxas, ele tem anuidade, por isso aconselhamos ficar atento ao limite do seu cartão para evitar futuros prejuízos. Para solicitar o cartão, é necessário ir em alguma das lojas Líderes, levar documentos como CPF, RG, comprovante de residência e renda. E depois disso, é só aguardar a análise do banco. Ficou com alguma dúvida? É só chamar a gente nas redes sociais que nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto